Ok, então primeira corda de Ré maior Então Ré maior Dedo 1, terceira corda na segunda casa Dedo 2, primeira corda na segunda casa Dedo 3, na segunda corda, terceira casa Ré maior Aí nós tocamos aqui a partir da quarta corda Com o polegar aqui Ré maior Próxima corda, Lá maior com sétima Então Lá maior com sétima Dedo 2, colocamos aqui na quarta corda na segunda casa Dedo 3, segunda corda na segunda casa Lá maior com sétima E começamos a tocar aqui da quinta corda com o polegar Lá maior com sétima Cuidado para não abafar a terceira corda Para deixar ela livre E o próximo acorde que essa música tem é o Sol maior Sol maior, dedo 1 Quinta corda, segunda casa Dedo 2, sexta corda, terceira casa Dedo 3, primeira corda, terceira casa Aí nós começamos a tocar da sexta Sol maior Então esses são os três acordes da música A batida, vamos fazer um couture Então o couture é o seguinte Polegar Toca para baixo Pode ser todas as cordas No caso do Ré Da quarta Até a primeira Lá com sétima Da quinta até a primeira E aí do Sol Da sexta até a primeira Mas não tem necessidade de ser todas as cordas Pode ser tipo Fazer o Ré aqui pode ser só a quarta corda mesmo Lá com sétima só a quinta Sol só a sexta Não tem problema E o próximo passo dessa batida Nós vamos juntar aqui da mão direita Dedo indicador, o médio E o dedo anular Vamos juntar eles três E tocar para baixo também Então esse é o segundo passo Então o primeiro é o polegar E depois o indicador médio e anelar Que nós chamamos de ima I-M-A Ima Então o polegar é o P E o indicador médio e anelar é ima Então vai ficar P-Ima 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 Então nessa velocidade aqui Um, dois, um, dois 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 Ok? Então eu vou tocar a primeira estrofe E o refrão da música Começa com o Ré maior Tu anseias hoje mesmo a salvação Tens desejo de banir a escuridão Abre então de par em par teu coração Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Abre bem a porta do teu coração